Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui hoje pra trazer a história aí do Team Rival, do Team Rival, né? Escreve no canal aí se não for inscrito, beleza? Dessa vez eu não vou fazer com o meu tradutor, vi que a galera até... Ficou meio estranho, né? Se bem que a tradução também não é perfeita, então hoje aqui do Team Rival eu vou fazer eu mesmo um lendo, beleza? Então se você não é inscrito, já falei isso, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, se inscreve pra dar uma força, beleza? Então bora lá ver a história aí do Team Rival Sob o sol escaldante do portão de um orfanato emerge em duas figuras altas, Raider e Dolores O portão de metal se fecha assim que eles entram na estrada Como se para a apressar sua partida Mal piscando um cílio para o cajado do outro lado do portão Bom, essa parte e essa frase aqui realmente eu não entendi, beleza, né? Mal piscando um cílio para o cajado do outro lado do portão Como eu disse, a tradução não é 100%, então vamos continuar Raider tira um tablet do bolso da camisa Que tá entre aspas Acho que ela não estava aqui afinal Suponho que não E que atitudes arrogantes eles tinham Não posso culpá-los por fugir Dolores gentilmente levanta sua moldura de ouro puro e olha além do portão Franzindo um pouco a testa com suas palavras Raider pensa nas condições do orfanato que eles acabam de examinar Com o diretor tratando-os com um par de rufiões Não sei nem o que significa isso, mas é o que tá aqui Apesar do seu compromisso agendado Os berros raizvosos do que pareciam ser membros da equipe à distância E as expressões sombrias das crianças pelas quais passaram nos corredores Ficou claro que não era um lugar feliz para as crianças viverem Os olhos de Dolores voltam para Raider em algum momento Mas ele não dá atenção Desapaixonadamente ele fala A busca pela garota é prioridade Não viemos para consertar os problemas deles Dolores oferece um sorriso em resposta Que tá entre aspas, provavelmente a fala dela Tá aqui certo Mas há muito terreno a ser percorrido No tag em Amanda A garota joga uma lata de spray É isso mesmo, no tag em Amanda Não sei o que significa, mas tudo bem Amanda eu sei que é as mãos da isla A garota joga uma lata de spray no ar Onde é habilmente capturada por uma mão estranha roxa Que emite uma aura misteriosa A mão então começa a pintar um local fora de seu alcance Essas mãos têm uma forte semelhança com as mãos fantasmas Controlada pelo menino Shunei Mas menores e aparentemente sem força destrutiva Além do mas, eles não se movem como se possuíssem vontade própria Sorrisos deixam os rostos dos espectadores Ao perceberem a aproximação de Raider e Dolores Quando assim que a garota termina de pintar Você deve ser Isla Eles falam né A garota se vira em resposta a Raider Puxando a máscara de gás de seu rosto Enquanto o olha com desconfiança E a Isla responde E se eu for hein Quem quer saber Isla leva o par A um pequeno parque Com quase nenhuma pessoa ao redor Parando ao lado de um parquinho no canto da área Ela os encara de cima para baixo Com óbvia desconfiança O rei dos lutadores Você quer dizer aquela grande briga Que um gato gordo faz Como assim? Não entendi isso aqui né Beleza, ela se referiu ao torneio do King of Fighters Você quer dizer aquela grande briga Que um gato gordo faz Eu vi a última A garota assume uma postura intimidamente E encara com raiva Enquanto suas mãos fantasmas Que ela chama de Amanda Se fecham em punhos Como se estivessem prontas para lutar Embora ela pareça agressiva Ela parece mais cautelosa do que hostil Depois de trocar olhares com Dolores Raider olha a isla nos olhos E começa a falar Dolores quebra seu silêncio Sua voz cortando a tensão Que paira sobre o parque E se eu dissesse Que aquele garoto Shunei estaria neste torneio? Os ombros de ilas Enrijecem Ela para seu Peraí, peraí Como eu disse a tradução não é 100% Então tem uns pontos Uns bagulho que está tudo meio fora de lugar aqui Mas deixa eu entender isso aqui E se eu dissesse que Shunei Se eu dissesse que aquele garoto Shunei estaria no torneio? Os ombros de ilas Se enrijecem Ponto final Ela para em seu caminho E lentamente olha para a mulher Shunei Você quer dizer aquele rabugento Com os fones de ouvido Que se juntou ao velho Ao velho peido Olha Está errada o santo aqui Ao velho peido E aquele garoto Narcoléptico Da última vez Ao contrário de antes A voz da garota revela Que leve Revela um leve interesse Dolores estreita os olhos E ajusta a ponte A ponte dos óculos É isso mesmo A ponte dos óculos Porque ele é a única pessoa neste planeta Com seu poder Você deve estar muito curioso Suponho Curioso sobre esse garoto Que é exatamente como você Isla se vira para Encará-los Com os olhos arregalados Embora ela não responda O espanto em seu olhar E expressão rígida Serve para responder A pergunta de Dolores Permitindo-se Um breve suspeiro A mulher Continua a falar Um olhar fio Perfurando a garota Esse poder de controlar Fantasmas Você nunca quis Saber de onde ele veio Ou descobrir seus segredos Você realmente Espera encontrá-la Eu prefiro que você não faça Pouco de mim O comandante se afasta Dolores Seguindo logo atrás O alvo é um jovem grafiteiro Emergente Que mora na América do Sul E cujo trabalho faz sucesso Entre os jovens da região E até mesmo no exterior Por meio das redes sociais Ela é capaz de ficar relativamente Sem ser detectada Pois a artista Aparecia Em lugares inesperados Se apresentava E em seguida Desaparecia Assim que a polícia Aparecia Normalmente Procurar alguém assim Em uma cidade deste tamanho Seria um grande desafio A menos que ele seja Um verdadeiro profissional Com uma trilha Como essa Não deve haver problemas Em rastreá-la Parado à distância Observando os jovens Indo e vindo Raider pega seu tablet Mais uma vez A multidão é composta Principalmente por adolescentes Locais Com alguns rostos mais jovens Aqui e ali Todos eles estão torcendo E assobiando freneticamente Apreciando as cores vivas Voando diante de seus olhos Na frente deles Uma garota solteira Está de frente Para a parede Uma jaqueta amarela Brilhante Esvoaçando Atrás dela Depois de colocar Casualmente Uma máscara de gás Ela segura Latas de spray Com as duas mãos E começa a pintar Ajustando Sua posição Com passos Ágeis À medida Que avança A primeira vista Parece que ela É apenas Uma artista normal Repleta de talentos E vitalidade No entanto São as mãos Flutuando acima De sua cabeça Que atrai O interesse Gostaríamos Que você se juntasse A nossa equipe No próximo torneio Por que? Qual é o seu jogo? Desculpe Mas eu não posso Responder a isso Agora Eu só divulgo Informações Em uma base De necessidade De saber Ainda assim Eu diria Que se juntar-se A este torneio Seria Para o seu benefício Heider Encara Isla Em silêncio Enquanto sua expressão Fica ainda mais sombria Dolores observa A poucos passos De distância Avaliando A garota A distância Após uma breve pausa Isla Estala Estala A língua Em desgosto Bem Sim Eu poderia Usar o dinheiro Do prêmio Para conseguir Uma boa comida Para os pirralhos Do orfanato Além disso Eu E Amanda Ficaremos Mundialmente Famosos Não poderia pedir Mais nada Mesmo assim A jovem Puxa A aba Do boné Para baixo Sua voz Baixando Para um Rosnado Isso é suspeito Para caramba Não confiaria Em você Tanto Quanto Eu Poderia Cuspir Seu interesse Na conversa Se foi Isla Vira as costas Para o par Amanda Faz um gesto Para mandá-los Embora A dúvida Era natural Um casal De adultos Que ela nunca Tinha visto Antes De repente Apareceu Pedindo-lhes Para ir Com eles Não apenas Isso Mas suas Experiências Passadas Significam Que ela Nutre Uma desconfiança Profundamente Arraigada Em relação As pessoas Que agem Como se fossem Altas E poderosas Apenas Porque são Velhas Apenas Porque são Mais velhas Do que ela Header Começa A se perguntar Se Leona Deveria Ter vindo Para esta Missão Dada a sua Idade Próxima Do alvo O segredo De mim É Amanda Se você Cooperar Conosco Prometo-lhe Seguintes Prometo-lhe Prometo-lhe O seguinte Revelaremos Tudo Assim Que você Demonstrar Plenamente Sua capacidade Isla Isla Não consegue Encontrar O olhar Da mulher Ao lado Dela Amanda Cambaleia Em pânico Uma longa Pausa Se segue O equipamento Do playground Range Fortemente Com o vento Ressoando alto No silêncio Algumas crianças Correm Atrás De uma bola A distância E Isla Com os olhos Ainda baixos Finalmente Abre a boca Se eu trabalhar Com vocês Vocês vão Nos dizer Qual é o nosso Problema Certo? Ela mal parece Capaz De formular A pergunta Heider Responde Claramente Calmamente Sua colaboração Viria como Uma compensação Proporcional Isso Eu posso Garantir A vocês Isla Solta Um suspiro Longo E profundo Em resposta E então Balançando a cabeça Como se para Se preparar Ela finalmente Vira todo Seu corpo Para encarar Totalmente O par Não pense Que isso Significa Que eu confio Em vocês Vocês São todos Iguais Mas Isla Levanta O boné Com um sorriso Malicioso Esse sorriso Destemido É a primeira Vez Que Heider Ou Dolores A viram Sorrir Se você Me tornar Líder Esse E aí Acaba O modo História Do Tim Rival Que sinceramente Deu para entender Pouca coisa Como eu disse A tradução Não é Perfeita E eu me enrolo Um pouco Na Na leitura Aqui Porque a tradução Não é perfeita Os pontos Estão fora do lugar Está uma bagunça Infelizmente A CNK Não Não traduziu Ela mesmo Para português Mas espero que Vocês tenham Entendido Alguma coisa Aí Entendi Alguma coisa Que eles foram No orfanato Atrás da isla Tudo mais E a isla Ficou Estou fazendo Difícil E no final Acabou aceitando Com uma certa Desconfiança Ainda Agora A pergunta Que não quer calar O que eu queria Saber Realmente Como o Heider Conhece Dolores Na verdade Eles dois Já chegam Os dois juntos Lá Para ir Atrás da isla Para chamar a isla Para o torneio Nesse orfanato E como o Heider Conheceu a isla Tá ligado Porque os dois Estão juntos Os dois chegam juntos Para buscar A isla Não A Dolores Porque o Heider Conhece a Dolores E os dois Já vão juntos Lá Buscar a isla Eu esperava Que esse Team Rival Fosse explicar Alguma coisa Assim Mas realmente Não explicou A gente vai ter Que esperar O jogo sair Para ver se a gente Vai ter alguma Explicação Em relação A isso Mas Tá aí A história Do Team Rival Lembrando que Eu vou deixar No primeiro Comentário fixado Toda a história Já traduzida Para vocês Para quem quiser ler Quem não tiver entendido Eu lendo E comenta aí O que vocês acharam melhor Eu lendo Ou com o Google Tradutor O Google Tradutor É legal Porque é engraçado Às vezes também Mas comenta aí É o próximo Talvez eu faça O que vocês Pedirem Com o Google Ou eu lendo mesmo Dando a minha opinião Já na hora Também Beleza Então é isso Esse foi A história Do Team Rival Espero que tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Até a próxima E fui E se inscreve no canal 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 Legenda Adriana Zanotto